Empate o pé, joga a mão, pula, pula e sai do chão Empate o pé, joga a mão, pula, pula e sai do chão Empate o pé, joga a mão, pula, pula e sai do chão Empate o pé, joga a mão, pula, pula e sai do chão Empate o pé, joga a mão, pula, pula e sai do chão Empate o pé, joga a mão, pula e sai do chão Empate o pé, joga a mão, pula e sai do chão Empate o pé, joga a mão, pula, pula e sai do chão Empate o pé, joga a mão, pula e sai do chão Obrigado.